Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um esconde-esconde pra vocês, beleza? Tá eu, o TG, o Maureka, o Lucão e o Duque, beleza? Tá eu, o TG, Maureka, o Lucão e Duque pra trazer esse esconde-esconde pra vocês aqui. E, galera, vai ser difícil. Vai ser difícil porque a gente vai fazer na favela, mano. A favela do Campinho, vocês conhecem. E vai ser bem da hora, porque essa favela aqui, ela é gigantesca. Então eu falei que não pode ser na favela toda. Aqui já tem um monte de NPC, como vocês podem ver. Tem dois aqui, tem mais dois aqui. E vocês podem ver que os NPC bugam também. Olha só onde eles estão sentados. Então, às vezes, eu penso que é player porque tá bugado. Mas não, é NPC também. Então, eu falei que pode ser só no quarteirão de cima ali, onde fica o Campinho mesmo. Só que vai ser brabo, vai ser brabo. Mas eu vou tentar, mano. Vou tentar porque, você sabe, né, mano. Eu nunca ganho isso aqui. Eu ganhei uma vez, eu acho. Eu ganhei uma vez, eu acertei a galera toda antes de gastar todas as minhas chances. Então, galera, hoje eu vou ter cinco chances, beleza? Quatro players. E hoje eu vou ter cinco chances. Vou ter uma margem de erro aí só, beleza? Eu me sinto foda. Mano, já tá todo mundo pronto, todo mundo posicionado. Beleza? Eles estão dizendo que eu vou passar mal. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Porque eu vou penar pra achar os NPC... Olha aqui, ó. Mano, aquele caboclo ali, viado. Eu não sei se tem ele aqui. Olha só o todo de gente passando, velho. Isso aqui é sacanagem, mano. Vocês spawnaram gente aí, velho. Não, eles spawnaram. Mano, aquele cara ali, aquele cara lá de regatinha lá. Esse cara, mano. Eu não vejo esse NPC por aqui, não. Eu vou acertar ele, mano. Na moral, eu vou pela minha intuição, porque da última vez... Aê, velho! Você é burro, cara. Ah, desgrão. Foi mal aí, meu senhor. Foi mal aí. Sai daqui, seu cachorro. Pensei que era um cidadão ali, beleza? Olha lá, saiu o mancão. Na moral, na moral. Mano, aquele ali. Aquele ali. Mano, isso aqui tá muito complicado. Olha o tanto de gente, pô. Esse cara aqui, mano. Esse cara vindo aqui de vermelho. Ele tem cara de ser player. Ele tem cara de ser player. Ele não tem cara de ser NPC. E aí, meu cidadão? Tá me olhando aqui, mano? Abre o olho. Mano, não, não, não. Deixa eu... Ó, já tô muito afobado. Se afoba não, parceiro. Vem tranquilo. Porque eu já cheguei logo querendo acertar. Eu vou dar um rolê primeiro. Ó, aqui tem dois NPC, que eu acho que é NPC. Eu vou dar um rolê primeiro pra olhar, né? Vai que ali me mostre mais algumas coisas que... Que eu acho que pode ser player. Não sei, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, assim. Já avisei que vai dar merda isso. Ali tem uns pessoalzinhos ali. Mano, a galera tá pra lá. A galera tá pra lá, mano. Porque vale só esse quarteirão aqui, ó. Vale essa... Opa, opa, opa. Você aqui, você não me engana. Você não me engana. Você aí, sentadinha, não me engana. Errou! Vem aqui, miséria. Errou! Vem aqui, miséria. Você não me engana porque essa NPC não anda por aqui. Quem é isso aqui? Ah, como que não? Não anda, não anda. Essa cordoninha lá do centro, lá. É, pô. Tô falando pra você, mano. Cada área tem seus NPCs, mano. Eu falei. Eu acertei um. Não, é, mas é conhecer o jogo. O negócio é esse. É, é, é. Um NPC a gente já foi. Um a gente acertou, um a gente errou. A gente tem mais três chances, beleza? Tu encontrou quem? O Lucão. Tava sentadinha aqui com o NPC lá do centro, lá. Mano, a galera tá pra lá. Tem esse aqui também, mano. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma analisada. Isso aqui também não é daqui, mano. Onde é que eu tô? Eu não sei. Esse aí eu não tenho certeza. Eu vou deixar quietinho ali, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que essa NPC não é daqui. Essa daqui que tá acontecendo aqui, ó. Tá sentadinha aqui no negócio doido aqui. Pera aí. Vamos dar mais uma volta? Vamos dar mais uma. Aqui o doido de vermelho aqui, ó. Ah, não. Pera aí. O doido de vermelho aqui, miado. Esse cara aqui tá... Na moral, miado. Eu tô ficando puto, miado. O que esse cara aqui, mano? Na moral. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Sabe quando o dedo fica coçando, miado? Sabe quando o dedo fica coçando? Esse cara de vermelho... Não, na moral. Deixa esse cara quieto aí, mano. Aqui, ó. Tem outro dele aqui, mano. Tem outro dele aqui, ó. Aí que me confunde. Será que é? É mesmo. E essa escadeirinha aqui? A veinha aqui eu acho que tem, mano. A veinha eu acho que tem aqui na favela, essa veinha. Não sei, velho. Não sei. Vamos dar mais um rolezinho, porque a gente não pode se afobar. A gente não pode... A gente não pode... É, vem tranquilo. A gente não pode... Entendeu? Esse pessoal aqui, ó. Caminhando aqui, sempre tem. Então, se alguém colocou esse pessoal fazendo exercício, vai me confundir todinho, velho. Vai me confundir todinho. Porque sempre tem, sempre tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mano, e sabe o que acontece? Que eles passam olhando. Os NPC passam olhando pra nossa cara, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa miséria. Eles perguntaram o que tá acontecendo. E essa aqui? E essa aqui com o cafezinho na mão? Será? Será? Olha lá. Fica olhando, fica olhando. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tem outro NPC aqui. Então, aquela sentada lá, aquela sentada lá, ela é daqui também. Aquela lá pode ser NPC, aquela que eu falei, a segunda. Pode ser NPC mesmo, não pode ser player. Porque tem uma aqui também, parecida. Ou o cara foi muito inteligente, veio aqui, olhou o NPC e foi lá e colocou o mesmo. Tem disso, né, mano? Vai da inteligência do caboclo aí, mano. O negócio é o seguinte. Eu vou voltar pra lá. Se aquele cara de vermelho pontar na minha frente de novo, eu vou dar uma nele, velho. Você abre logo o pé no rabo mesmo e joga aqui pra deitar no balanhão. Se o cara de vermelho... Caraca, velho. Olha o cara de vermelho, ó. O cara de vermelho aqui. Bota aqui, puta aqui, tá miserável. Ah, não, errei. Esse miserável NPC, viado. Chama a polícia, chama a polícia. Ah, tá ligando pra polícia ainda. Esse miserável NPC, mano. Mano, do céu, velho. O que que tá acontecendo, velho? Os pessoal tão muito profissional no esconde-esconde, velho. É, ué. Que merda, velho. O cara aqui de vermelho aqui, ô, Dodeu, na moral, velho. Me derrubaram aqui, ó. Pô, tem muita gente aqui, pô. Tem muita gente. A gente fica meio... A gente fica meio... Tá ligado? Deixa eu passar direto aqui, mano. Vou passar direto aqui. Vou dar mais uma volta, porque... Só pra dar uma analisada. Eu tenho duas chances agora, mano. Eu acertei só um de novo, mano. Por enquanto, tá ligado? Esses caras mentiras. Esses pessoal que tão correndo aqui de boa, beleza. Aqui, outro NPC igual, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Agora eu mato, velho. Velho, eu vou voltar lá. Vou voltar por aqui, por essa rua aqui, porque eu tô achando que aquela véia lá, ela é coisa. Não é possível! A véia não. A que tá sentada do lado da véia. Essa véinha aqui, mano. Eu acho que ela é NPC mesmo. Mas essa daqui... Essa daqui eu já não sei. Acertei, não acertei? Aham. É o Duque? Beleza, beleza, beleza. Eu acertei dois. Pelo menos foi melhor do que o passado. Foi melhor do que o passado. Acertei o Duque. Agora, falta achar o TG e uma oreca. O TG, velho. Eu não sei o que esse cara tá arrumando. Vocês não colocaram passarinho, não, né, galera? Passarinho de um ano aqui, não, né? Que passarinho... Fiquei mais barato, velho. Fiquei mais barato. Fiquei mais barato. Ó, esse cara aqui é bitch. Acertei! Ah, miserável! Caraca, meu irmão! Falta um, galera! Falta um, galera! Falta só o TG, velho. Falta só o TG. Esse cara aqui, velho. Esse cara aqui não tá aqui não, velho. Esse cara aí. O TG é o mais burro de todos, velho. O TG é o mais burro? Por que que eu não acho ele nem a pau, então? Não sei. Rapaz. Rapaz, eu até falei. Vai ser a famosa capa. Caraca, mano. Na moral. E esse cara aqui, mano, que sentou aqui? E esse cara aqui que sentou aqui? Eu não sei, mano. Deixa eu colocar o Didi de novo aqui. Eu não sei, eu não sei. Não sei! Eu vou voltar naquele ano. O novo não tem como, pô. Esse cara é adado. Eu não vou achar o TG nunca, vocês tão falando? Olha o cara mancando aqui, de vermelho aqui, ó. Esse cara tá me tirando, esse cara de vermelho aí, velho. Falou, calma. Qual que é essa nossa aí? Mano. Fly. Hã? Fly. Você é NPC. Eu falei brincando. Eu acho que tu consegue. Eu acho que tu consegue. Você é NPC ali. Eu tenho uma chance e uma chance pra acertar. Porque eu já acertei os três, mano. Falta só o TG, velho. Pra eu ganhar a partida. E eu tô achando que é ela aqui, mano. Tô achando que é essa moleque aqui, ó. Só que eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Não vou dar mais um rolê. Porque eu não quero perder minha chance, tá ligado? Que isso, gente? Que isso, gente? Que que é aquilo que foi pra lá voando? É o TG, aquilo lá? Não. É o Duke? Ah, tá. É o quê? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aí você tá de sacanagem. Eu ganhei a partida. Eu ganhei a partida. Aí você tá de sacanagem. Eu quero ver de máscara. Que isso, velho? Que isso, velho? Não, não é nem questão disso. É porque tá de máscara, pô. Tá de máscara. Máscara de coisa. Aí eu ganhei, ganhei. Até que fim, mano. Finalmente ganhei um esconde-esconde. Pelo amor de Deus. Errei uma vez, mano. Usei todas as chances, mas errei uma vez e acertei todas também. Beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá. Se inscreva, mano. Dá aquela fortalecida, beleza? E deixa o likezão se você gostou do vídeo. Beleza? Compartilha pra algum amigo também pra dar aquela ajuda. E comenta aqui, mano, novos desafios pra gente fazer no GTA. Beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho